E aí, povos, tudo bem com vocês? Bora aqui no nosso Copa 2002, barra seca. Pega a Vanessa. Kyo. E o Kenzo. Se você não me conhece, misericórdia. Olha o time do maluco. Se você não me conhece, é muito prazer. Meu nome é Daniel Brás. Se você gosta de ter King of Fighters, aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar. Deixa a sua curtida aí no vídeo, que é muito importante. E vamos embora, gente. Let's go. Não tem, não sei o que fazer. Não sei, de verdade. Essa luta péssima. Essa luta péssima. Vai ter feito o T-Fort ali. Vai ter feito o T-Fort ali. E essa D. Vamos correr. Ah, pensei que ia pegar. Eu até ia trazer ali. Tá bom, Kenzo. Errei aquela magia. Ah, isso. Pegando um tempo. Tamo no jogo, mano. Tamo no jogo, mano. O Nelson pegando o combo não erra. Conversa de eu comigo mesmo. Eu pular, tô nem vendo. Pulei. Não. Não. Foi tudo, né? Ufa. Uau, gente. Uau, gente. Dois combos, véi. Dois combos, véi. Melhor personagem dele, esse... Roubada aí. Que ô. Lando de costa, que ô. Não era de fazer bonito agora. Esquiva mesmo. Eu tomei isso aí, mano. Ô, gente. Vocês sabem de que é, tipo assim, um Billy bem posicionado. Um Billy bom. Você jogando de Kyo, você não tem muito o que fazer. Real, mano. Não é chorar nem nada. Falei, eu vou colocar o Kenzo pra ver se tira o Billy, mas não deu. Não é chorar nem nada. E aí. É isso. O que é que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Aí, 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 aí. É isso aí. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó. Valeu, Robeck! Tinha ido embora já e... O Robeck falou, não. Bicho, não acabou. Olha o que que ele fez, ó. Segurou a janela pra eu errar, porque tava sem lag nenhum. Era a nossa ficha, gente. Trapaceou, cara. Sério mesmo. Aqui a janela, aqui a borda, ó. Eu vou segurar aqui, ó. Tá vendo o que que faz? Poxa, era a nossa ficha. Tchau, é isso. E aí Infelizmente o line tem dessas. Infelizmente o ouro. E se eu quiser segurar agora? Ó, só pra vocês verem, ó, vou fazer, ó. Ah, ele não completou, mas eu ia fazer pra vocês verem. E aí Nossa, pareceu do outro lado o bagulho. Não acho o Bane Maru na partida, mano. Vou trocar o Bane pelo Daimon. Vou trocar o Bane. Pra mim a gente tinha atravessado do outro lado. Não, tá louco? Não, tá louco. Não, 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 não. Ok, tá bom. Billy sem barra, ok Essa luta é horrível, eu não queria Eu queria o Diamond pra Angel Eu tenho que chegar perto do Billy, é difícil, né Chegou o cão agora Jufu Sério, mano? Jufu 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 É o... tem mano. Ah, ok. Pensei que ele fosse pular assim. Fica muito de perto, apanha gente. Esse personagem dele é osso, mano. Na moral mesmo. É osso, cara. Ah, eu fiz chute forte! Tô nem vendo. Dane-se. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Ó, você precisou sair, ó. Problema seu. Caguei. Tchau, tchau. 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 Obrigada hoje! Bate de tudo jeito, bicho! Cê é louco! Muito forte! Se a gente conseguisse arrancar o King contra a Angel, eu não me importo de jogar com um Diamond, cara. Vamos ver. Hum... Como é detonar, infelizmente? Agora que dá! Vamos lá! Hum... Vamos lá! 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 Desparado! Virou o bagulho! Virou o bagulho, praticamente. Vamos lá! Isso também está ligado! Vamos lá! Eu dou ouvido! Você já está Euo! Com mais dinheiro! Com mais dinheiro! Caçante dinheiro do que sendo E aqui o jogo lixo, gente. E aqui o jogo lixo, 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 lixo de tudo. Andou pra cima também. Queição de Zorba agora? E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí Vanessa da pessoa Forte por favor Não tirou o quinto. Melhor personagem do Brogokatena, cara. Olha isso, se você não quer. Caramba! E aí Tá quase, vambora Tá quase, vambora Não ganhou nada Não ia pegar no combo, mano Não adianta apertar start não, mano Joga o jogo Deve ser horrível ser um jogador como você, cara Sinto muito por isso Você ter que ficar apertando a janela pra você poder ganhar Sinto muito Sinto muito Acho que quando você precisar utilizar dessas artigmas você já perdeu, cara Faz tempo É pegado Ai, gente É osso, viu, mano Esse corre-paga, esse pega-pega aí é osso É osso, cara Last game, last round, seja o que Deus quiser Segundo da mole Troca-seiro Vai dar, gente Vai dar, gente Migador lixo do caralho Dá like aí, gente Fui Tchau Tchau